Oi, gente! Olá, meninas e meninos! E, né, voltamos de volta, né? Bacana com você, joinha? É, você pensa que nós tá indo e tá voltando, né? Bom, pra quem não nos conhece, que chegou agora, né, ó, muito prazer, eu sou a Dani e aqui é o nosso canal, Arte em Talagarça com Dani, é, sou eu, tá bom? Ó, nós temos o Instagram também, que é a Dani em Talagarça, lá no Face, Arte em Talagarça com Dani, tá? Nós temos nossa página, nosso grupo também, você pode participar lá, tá certo? E também, caso você queira os materiais que a gente vai mostrar aqui, você também encontra no nosso site, tá bom? Que é www.lojadanitalagarca.com.br, tá certo? E lá tem vários moldes de Talagarça, vários desenhos pra você começar também, pra iniciantes, pra quem já tá fazendo bastante pra vender também, tá certo? É uma boa coisa. Bom, eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, eu comecei a nossa flor aqui, vocês lembram, né? Olha que lindo que ficou, gente, ó, essa flor aqui, ela é 65 centímetros, tá bom? E eu tô fazendo ela com trento, ó, gente, olha isso aqui, ó, 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 tá vendo, ó? E tá muito linda, muito gostosa, na Talagarça, essa aqui é a Talagarça grossa da Estilotex também, que nós usamos, tá certo? E o que eu quero mostrar pra vocês é o tanto que eu usei, ó aqui, ó, gastei um cone desse trento, só pra fazer isso aqui que vocês estão vendo, ó. Você fala assim só, mas, gente, ó, o caseado com o peludinho gasta bastante, tá bom? Então, se você for fazer com trento, já fica sabendo que o seu trabalho não vai ficar tão baratinho, tá? Ó, eu já tinha separado um outro trento aqui, que esse aqui que a gente tá fazendo é o azul, tá? Olha só, eles vêm com 200 gramas e 101 metros, tá bom? É, esses trento aqui, ó, que são os barbantes peludinhos, esse aqui é da Euro Roma, tá certo? E eu vou ter que abrir um segundo rolo só pra terminar esse aqui, deixa eu virar pro lado da mesa aqui, que vocês veem melhor, ó, a parte, ó. Falta metade só do miolo. É, eu poderia, se eu quisesse economizar, assim, falar, ah, não, vou fazer com trento, mas eu quero economizar no caseado aqui. Você pode colocar o caseado aqui com barbante, se você tivesse barbante da mesma cor que você tá fazendo o peludinho, você poderia fazer o caseado e fazer o peludinho só esses riscos aqui, que é os das pétalas, né, e o miolo, né? É, certo é que assim fica bem mais bonito, né, ó, bem mais completo, né? Fazer todo ele aqui, eu fazer os contornos aqui das pétalas, da flor, né, vai ficar bem bacana. E eu vou ter que abrir o segundo rolo aqui, né, como eu já mostrei pra vocês. E aqui no meio, gente, aqui no meinho, a gente vai colocar esse azul aqui. Olha aqui, gente, ó, olha que coisa mais linda. Esse aqui é o azul, é o azul piscina. Olha, olha que coisa mais linda, né, vocês gostou? Eu também gostei, achei lindo. Deixa eu pegar aqui o negocinho, ó, ó, esse aqui, deixa eu mostrar a cor aqui pra vocês, ó, aqui ó, azul piscina. Vamos ver se dá pra vocês verem certinho, né, dá pra ver, né? É, dá assim, olha lá, a cor, essa cor aqui dá uma senzinha, tá bom? Esse também é o trento também da Uru Roma, tá bom? É o que nós vamos fazer o fundo. E eu vou ter que abrir o segundo rolo só pra fazer esse tiquinho aqui, olha só que coisa, hein? Ô, meu Deus, hein? Eita! Aí no final, eu vou mostrar pra vocês o tanto que a gente gastou nela toda aqui agora com esse azul piscina. Eu separei quatro rolinhos, né? Pode ser que sobra, que sobra, pode ser que sobre, né? Sobra, sobra, ou sobre, ou sobra. O que resta aí, o restante, né? E pode ser que falte também. Então, vamos ver, né? Vamos ver quantos que a gente vai gastar pra passar a quantia certinho pra vocês. Porque um azul já foi, ó. Um conezinho desse daqui, ó, já foi, ó. Tá vendo? Eles são mais pra detalhes. Mas, gente, olha, vai ficar muito bonito a nossa flor, viu? Vai ficar muito linda esse tapete aqui. Olha, pra você colocar no banheiro, pra você colocar no seu quarto, ela é 65 centímetros, vocês estão vendo? Não é titiquinho, ó. Pra vocês verem, ó. Ó, a mão dela, ó, a pétala, ó, é bem grandinha, ó. Aqui minha mão, pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? É aqui, é uma pétala. Mas, eu, olha, vou pôr mais uma vez aqui pertinho. Olha isso aqui. Ai, que lindo! Olha, olha só que espetáculo, ó. Você passa a mão assim nele, ó. Que coisa mais linda. Então, tá aí, falado pra vocês. Se você já for começar essa flor aqui sua também, já separa dois, trento pro miolo, tá? E agora a gente vai, eu vou continuar o meu aqui e nós vamos descobrir quanto que a gente vai gastar de... pra fazer as pétalas dela também. Tá certo? Bom, como eu disse pra vocês, quem quiser acompanhar nosso trabalho também, pode ir lá no Instagram, tá? E acompanhar nosso trabalho, o trabalho das amigas, que a gente sempre posta lá também, tá? Se você fazer o seu tapetinho aí, se você fazer o seu trabalho, marca nós lá no Story do Instagram, tá? Pra gente compartilhar também. A gente gosta de ver o trabalho das amiguinhas, tá bom? Às vezes tem... Tem trabalho assim que a gente começa e tem pessoas que acabam primeiro que nós e mostram. Falaram, ô meu Deus do céu, olha que benção. Eu demoro pra fazer o tapete. Eu começo devido ao meu serviço, atenção assim pra fazer as coisas da loja também. Eu começo, eu demoro, mas eu faço. Demora, mas sai ali o tapetinho meu, né? É sim, sai sim, tá bom? E eu amo, eu gosto muito da... Muita tranquilidade quando você faz o tapete. A cabeça descansa, o cerebro vai voltando pro lugar, né? E faz muito bem. Você faz aí também? Você tá fazendo pra vender? Como que tá sendo aí? É? Que bom, né? Que Deus abençoe que você continue fazendo e vendendo os seus tapetinhos também. Ou que seja, né? Somente pra descansar a cabeça. Ou que seja somente pra decorar a sua casa aí. Que é uma casa bem bonita. Uma casa bonita, hein? Eita, lasqueira, cheio de tapete, hein? Gente, ó. Um super beijo no seu coração. Que Deus abençoe. Que Deus possa continuar abençoando e dando bastante sabedoria do céu pra você e pra eu também, né? Nós precisamos bastante, tá bom? E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser e assim ele permitir nós vamos estar aqui. Combinado? Então, tá. Combinado, então, hein? Tchau!